Entenda a sub-representação no Parlamento Brasileiro O Parlamento é a maior expressão da democracia em uma república representativa como o Brasil. É no Parlamento que trabalham os deputados e senadores legitimamente eleitos pelo voto durante as eleições. São 513 deputados e 81 senadores. Em 2014, quase 23 mil pessoas se candidataram às eleições em todo o Brasil. No Brasil, todas as pessoas, independente de classe, raça, etnia, sexo ou poder aquisitivo, têm o direito e o dever de votar. Mas essas pessoas estão representadas no Parlamento? No Brasil, 51% da população é composta de mulheres. Nas eleições de 2014, menos de 30% das candidatas eram mulheres. Apenas 10% se elegeram para os cargos federais. No Brasil, 51% da população é negra. Nas eleições de 2014, 30% dos candidatos eram homens negros. E apenas 13% eram mulheres negras. Dos eleitos, apenas 21% são homens negros e 3% mulheres negras. Dos 818 mil indígenas do Brasil, pertencentes a 305 etnias diferentes e falantes de 274 línguas, Apenas 75 candidatos às eleições eram indígenas. Nenhum se elegeu para o Parlamento. Dois se elegeram a deputada estadual. No Brasil, 35% da população é jovem, ou seja, tem entre 15 e 29 anos. Apenas 4% dos deputados federais eleitos é jovem. O Brasil é um país diverso, mas tem um parlamento desigual. Reforma política democrática já!